E aí Leandro, o que você me fala dessa pulverizadora aí? Boa! Ó! Joia! O que você joga de sabão aí? De coco? Branco de garça? É o sabão em pó Sabão em pó que você diluiu antes? Isso Quanto você gasta para cada atura? Um litro desse daí, irmão? Dois litros, dependendo do jeito que tiver Dois para cinco O sabão O sabão que você vai trocar Então você usa dois potes e vai cambiando Isso Daí eu vou trocando Aplausos 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.